Vai, vai mesmo Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, vai mesmo, pode ir Já chega o que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Acreditei no seu amor Você me magoou Feriu meu coração Doce paixão, desilusão O sonho terminou Você me enganou Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vai, vai mesmo, pode ir Já chega o que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, vai mesmo, pode ir Já chega o que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, vai mesmo, pode ir Já chega o que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma